O turismo é uma atividade econômica em crescimento em todo o mundo. Só no Brasil este ramo tem movimentado mais de 6 bilhões de dólares ao ano, com tendência a se desenvolver cada vez mais. Este crescimento da atividade turística no país traz como consequência sistemática um aumento significativo na demanda do setor de hospedagem, incentivando muitos empreendedores a investir nesta área. Isto torna a hotelaria um segmento cada vez mais competitivo, com acirrada concorrência e clientes ainda mais exigentes e informados. Assim, o caminho para se obter o sucesso neste ramo é oferecer serviços de qualidade e um atendimento que surpreenda a todo instante. Nesse processo, as camareiras se tornaram peças fundamentais. É preciso que as empresas hoteleiras tenham um quadro de profissionais motivados e qualificados para atender às exigências do mercado. Esta qualificação ocorre por meio de treinamentos que utilizam métodos padronizados, modernos, práticos e atrativos para tornar os colaboradores mais eficientes. Nesse processo, as camareiras tenham um quadro de profissionais. Neste processo, as camareiras tenham judged as suas casas. Nesse processo, as camareiras decidas, Oถ米Wis Empire da Fordham-File Uma menção lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL